Bora fazer um voo de dirigível com a Tangerine Girl na Segunda Guerra Mundial? Bem-vindos! Eu sou a Adriana Tourinho e esse é o programa Lugares na Literatura, onde a gente fala da ambientação em livros. Se você ainda não se inscreveu, não deixa de se inscrever para a gente poder trocar, ver os vídeos e conversar sobre livros e lugares bacanas. Hoje, então, a gente vai falar de um conto que aparece nesse livro aqui fantástico. São os 100 melhores contos brasileiros do século, que saiu pela editora Objetiva e que é imperdível, só tem fera, bom para quem gosta de ler histórias curtas ou que não tem tempo de ler romances mais longos. E a gente vai ver o conto hoje de uma das minhas autores favoritas, a Raquel de Queiroz, uma pessoa aí que foi importantíssima para a literatura brasileira, não foi à toa que ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, uma pessoa com uma prosa riquíssima, com temas super pertinentes. Se você ainda não leu, não perca. E esse conto que a gente vai falar hoje pode ser uma boa porta de entrada para a obra da Raquel de Queiroz, por ser curto e leve e muito bom, emblemático dessas coisas lindas que a Raquel consegue fazer. Então, a história se passa nos anos 40, na cidade de Natal, no Nordeste Brasileiro, na época em que uma base aérea dos Estados Unidos se instalou na cidade, foram na realidade duas bases, para servir de ponto de partida para os aviões americanos para a Segunda Guerra Mundial. E, bom, conta a história de uma mocinha que ela fica deslumbrada com um dirigível americano, prateado, maravilhoso, que passava em cima do quintal dela. Então, um dia ela estava sacudindo a toalha com as migalhas de pão e o homem que estava no dirigível achou que era um aceno. E ele fica até comovido, falando, nossa, eu sempre passo em cima de casas e ninguém me dá a mínima, uma indiferença. E essa moça veio lá me fazer um gesto e ele quer retribuir, ele acaba pegando uma caneca, que era a única coisa que ele tinha lá no dirigível, e joga de presente para a menina. E aí se estabelece uma ligação e um namoro inusitado surge disso daí. Então, todos os dias tem esse encontro, ela vai para o quintal, vê o dirigível passar e recebe cada vez mais presentes diferentes. Aí já tem um planejamento, ela recebe revista Time, revista Life, presentes, pedaços de tecido. E ela fica cada vez mais encantada, essa moça que ficou conhecida como Tangerine Girl na base americana. E o narrador, ele diz que talvez fosse por causa do cabelo ruivo que ela tinha, ou porque tinham laranjais no quintal dela. E se você quer saber o resto da história, eu não vou contar, para não estragar o prazer de quem ainda não leu. Então, vá ler, porque realmente vale a pena. E o que eu posso dizer é que a gente realmente entra nesse romance inusitado, nesse contato à distância. E o texto, ele tem vários temas, como comunicação humana, romantismo, despertar de uma menina moça, mas, sobretudo, o imaginário. Que numa situação de comunicação tão limitada, o imaginário vira o personagem principal da história. Porque eles se falam nessa distância, e, então, ela vai passar a projetar naquela pessoa as referências que ela tem da cultura dos Estados Unidos, com cinema, revistas, e fica imaginando se ela encontrar com ele, o que ela vai dizer. Ela vai procurar lá as aulas de inglês para poder se comunicar. E, como a narrativa é feita na terceira pessoa, a gente também tem o outro lado. A gente tem o lado do marinheiro, que também projeta na garota as imagens que eles têm de moças sul-americanas. E a gente vai acompanhando esse encontro com desencontro, e a gente realmente vê os dois pontos de vista. Agora, para entender o sentido profundo desse conto, a gente tem que conhecer o contexto da época. Que, como eu disse, foi na Segunda Guerra Mundial. Então, estamos aí no período em que a guerra permitiu que dois universos que nunca se encontrariam passam a se encontrar por causa da presença dessa base americana ali. E, apesar de limitado, esse contato, ele permite a fantasia. A participar daquele mundo estrangeiro que está entrando em Natal, passa a ser uma necessidade. E a fantasia tem ingredientes mais do que suficientes para construir o que se passa na cabeça dos protagonistas. Mas a gente pensa como e por que essa base militar foi parar lá em Natal. Bom, se você olhar bem a geografia ali do Nordeste Brasileiro, a gente vê que Natal é a parte do continente que fica mais próximo da África. Então, era um ponto estratégico que foi, a partir de um acordo, estabelecido para fazer essas duas bases militares dos Estados Unidos, e que, inclusive, teve depois o apelido de trampolim da vitória. Porque, a partir dali, eles podiam decolar e foi um dos fatores que ajudaram aí na vitória na Segunda Guerra Mundial. E, bom, vocês imaginam que isso virou a cidade de cabeça para baixo, né, gente? Porque a gente tinha ali uma população de 55 mil habitantes, uma cidade pequena, que recebe cerca de 10 mil militares dos Estados Unidos. Era um monte de louco, era quase 20% da população. E o impacto foi enorme em diversos setores. Inicialmente, a gente já tem aí o impacto econômico, porque teve que ter mão de obra para construir a base aérea, então, gerou serviços, restaurantes, teve que trazer gente para poder fazer toda essa movimentação. E, além disso, também gerou um impacto cultural irreversível na cidade. Porque ali você vai ter os americanos que chegam, as pessoas dos Estados Unidos e que é a entrada da cultura dos Estados Unidos no Brasil. Então, a protagonista, ela não quer chamar de dirigível, ela quer chamar de blimp, porque é uma palavra mais moderna, mais bonita, não é antiquado como dirigível, é pelim. Então, havia essa entrada cultural. Os produtos americanos chegam com esses militares. Então, o Natal foi a primeira cidade a ter Coca-Cola, goma de mascar, calça jeans, antes do que os outros lugares do Brasil, em um momento em que produtos importados eram muito difíceis de obter. Além de serem muito caros também. Então, vocês imaginam um fudúcio, que não foi aquela cidadezinha, recebendo aquilo tudo com obras e festas e bailes, porque se promovia isso para levantar a moral das tropas. Afinal de contas, era uma guerra, era uma guerra séria e triste. E eles faziam vir estrela de cinema, inclusive presidente também, o presidente Getúlio Vargas foi lá, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, foi também. Então, a cidade ficou uma doideira. E, claro, havia um mimetismo, eles queriam imitar aqueles estrangeiros, queriam fazer como eles. Então, você tem ali um aumento da movimentação. E, claro, também teve moças que ficaram grávidas, porque isso aí era inevitável nesse momento. Bom, mas apesar desse clima aí de euforia, também teve muita tensão, porque era uma guerra. E havia uma preocupação em proteger esse território estratégico. Então, havia uma proteção do litoral para evitar eventuais invasões dos alemães por submarino. Também se promoviam momentos onde tinha apagão, onde não podia ter eletricidade, justamente para deixar a cidade no escuro em caso de invasão. Isso dificulta. E também eles chegaram a construir abrigos antiaéreos, com medo de bombardeio, que graças a Deus nunca aconteceu. Então, Natal foi a cidade que mais viveu a Segunda Guerra Mundial no Brasil. E, claro, isso mesmo depois que os Estados Unidos deixaram a base para a FAB, depois, no final da guerra, a cidade ficou modificada para sempre, mudou o comportamento da população. E aí a gente consegue fazer um paralelo, porque nesse ambiente é que se deu essa ficção desse romance inusitado, e da mesma forma que virou a cidade, também virou a cabeça e o imaginário da menina. E você, você já leu esse conto? Se você já leu, deixa nos comentários aqui, diga o que você achou, se você concorda com o que eu falei ou não. E se você não leu, recomendo e espero que tenha esse impacto tão legal, tão bonito como teve em mim. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada e vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!